Aqui são os lamens que a gente vai experimentar naquela máquina automática. A gente tá vendo aqui também, ó, tem pão em lata, salgadinhos, tudo aqui em lata. A gente tá percebendo que, ó, existe comida desidratada também, né? Nos casos de terremotos, essas coisas, são essas as comidas que eles falam pra gente deixar junto com o nosso, nossa coisa de primeiros socorros, nossa mala, né, de emergência. Ali tem a água, ó, que é a água que pode ser guardada durante muito tempo, ó. Minha water, ó. Fuji. Aqui tem, ó, tudo. Ó, tem até essas camisetas aqui, ó. Ó, as camisetas e a... Aqui eu tava mostrando, aqui na casa de incêndio, de terremotos, de grande desastre, ó. E tem uma camiseta e um short já, ó. Aí você destaca, você abre, e aqui tá uma camiseta. E aí você tem outro item também, ó. Esse já é maior. Por causa de desastre. A gente já tem uma camiseta, luva e um cachecol. É só você quebrar, aqui, ó. Esse bloquinho que sai elas. Coisas interessantes aqui do Japão. Vê se tem mais coisas. É isso, ó. Aqui é o pão enlatado. De primeiros socorros. Borrassa de emergência. São os apitos, ó. Que tá marcado a SOS. No caso de terremoto também, ó. Eles sempre indicam a gente ter um desse perto da gente. Pra poder encontrar a gente. No caso de algum desastre. Aqui é tudo parte de... Coisa para ajudar o terremoto. Esse daqui é um kit preparado, já que vende aqui no Shimashu. Que contém todos os itens de segurança. Não de segurança. Que você é de primeira necessidade, né. Tem um pão enlatado. Tem curativos. Ali tem um cairo, aquecedor. Lanterna também, ó. Com rádio AM e FM. Um kit desse aqui custa 5 mil ienes. 50 dólares. E ali também tem a mochila, ó. Já que tem um produto. Não sei se é um aquecedor. Antifogo, né. Tudo por causa aqui dos terremotos aqui no Japão. O país é preparado mesmo. Pra qualquer tipo de acidente. Não é como Haiti, né. Que sofreu tanto desastre. Terremoto no Japão. Que sofreu tanto desastre.